Opa! Ha! Fala aí do Poço, aqui é o Klaus, eu sou o Capitão e sejam muito mais, muito mais do que bem-vindos para mais um vídeo E dessa vez, gente, eu tô aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo de rogou, mano, essa série que vocês tanto amam aqui no canal Porque, moleque, hoje eu tenho muita coisa pra trazer de novo aqui, gente Primeiro que eu andei jogando muito em off, né, fiz autoclique aqui pra, né, ajudar e, mano, tô nível 743 Isso aí, mano, tô muito mais forte desde a última vez que a gente viu aqui, vocês viram eu em vídeo E eu tenho uma notícia pra vocês, o time Lite tá quase completo Acho que só falta uma ou duas pessoas pra completar o time Lite, então, mano, tenta mandar aí, velho, manda aí Hoje eu acho que vai ser o último dia que eu vou estar recrutando, manda aí pra eu poder ver pra todo mundo É, pra eu poder ver, vai que entra mais alguém novo, manda aí, mano, que vai ser muito importante Vou tentar fazer, talvez, uma subdivisão pro time Lite, pra todo mundo poder participar Mas olha só, minha nova Quink é a Quink Kadiri, mano, é a Quink que eu tô gostando de usar Ela é uma Quink a longa distância, mano E aí, pra quem viu no vídeo do Bruninho, viu que eu perdi a batalha pra ele justamente porque a Quink, a Kaguni dele, da Eto Era justamente a longa distância O que fazia com que eu não pudesse, mano, conseguir matar o Bruno, por causa que ele corria bastante Mas agora eu tô muito mais forte, velho, então tá bem tranquilo Fora que eu tenho a Arata que tá, tipo, mano, indo pra sua fase completa Minha Arata tá indo pra fase completa, olha aqui como que ela tá Muito top, muito top mesmo Esse daqui é meu personagem de full power, assim, meu modo mais forte é desse jeito E, mano, é complicado Eu tô querendo ficar mais forte ainda do que isso daqui Mas eu ainda não tô, tá ligado? Mas tá bem legal, mano, jogar aqui Porque, pô, eu tô com bastante tempo jogando E eu queria ver se a Eto spawnava pra eu tentar matar ela, mano Eu, tipo, não tô vendo ela spawnando Não sei se ela spawnou aqui hoje, eu não vi Mas faz tempo que eu não vejo ela spawnando, velho É que nessa CG ela nunca aparece, então nem adianta ir pra ela pra CCG E, mano, se liga no meu poder, velho Ó o dano que eu dou, só se liga Pá, ó, pera aí, pá Mato em um hit, investigador nível rank 2 E acho que demora, eu acho que eu levo um ou dois hits também No investigador, quer dizer, no... No all game member nível máximo lá Eu também demoro, eu também dois hits só pra derrotar o investigador nível máximo também Então, sem problemas Eu peguei o dash infinito, que vocês comentaram bastante pra eu estar pegando Que era botando essas configs aqui Eu botei mais de speed, porque eu acabei botando errado Mas eu tenho uma speed alta, tipo, sem querer Mas tenho, tá tudo bem Mano, meu dash já é infinito Eu não sei se esse daqui não é o dash infinito, eu acho que seja Eu não sei se tem coisa mais rápida que isso daqui Não sei mesmo Talvez eu devo aumentar mais o físico depois pra testar Mas bem, gente, eu vou aqui mostrar pra vocês um negócio interessante Aqui onde a gente compra as nossas quinks E eu usei a do Amon E já usei a do... Cadê? 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 Eu já usei também a quink do Jason, mano Eu queria ver essa demon Yamada aqui, velho Que parece ser bem legal É uma quink nível S É uma quink... É... bicaco, né? E a minha aqui, mano A quink que eu tô usando Nem eu lembro A quink que eu tô usando É a Kadiri Aqui, ó O quink, o caco, o Kadiri É uma quink S+, mano Era tipo uma das melhores quinks que tem aqui Tipo, ela é S+, Ela é a T-U, mano Que são as S+, Tem a Isha, mano Que todo mundo falou pra eu pegar Que eu tô juntando pra comprar Vou comprar a Isha É o... É o intuito Mano, tá todo mundo me falando Que, mano, a Isha é muito boa Eu vou ver se eu compro ela Tá todo mundo do meu time falando pra eu comprar E outra coisa também Que eu tô juntando pra fazer, mano É pra tá evoluindo a minha Arata Mas pra isso Pra eu evoluir Acho que ela pro último nível, mano Eu vou precisar Vocês viram ali De 4 ou 5 milhões de RC, mano E é uma coisa, por enquanto Bem distante, assim Do que eu só tenho 600 mil ainda Então vai ser bem complicado Porque, mano Isso tudo de RC, velho Meu Deus do céu Cara, não é pra qualquer um Podem ter certeza E, galera Eu tô tendo um plano aqui, mano Que eu tô querendo postar 2 vídeos por dia no canal, mano Um de Minecraft E um de Roblox Exatamente Todo dia 2 vídeos por dia, mano É... Amanhã Amanhã... É... É... Amanhã, se eu não me engano Hoje, né Esse dia que eu tô postando Que vai ser no dia 3 Não vai ter 2 vídeos no dia Mas, mano Se vocês quiserem 2 vídeos no dia Comenta Comenta bastante A gente coloca Hashtag 2 vídeos por dia, mano Que eu vou estar postando 2 vídeos por dia Um de Minecraft Um às meio-dia E outro de Roblox Às 6 Ormine uma hora E Roblox às 6, ok? Mas é muito importante Que vocês comentem Pra eu poder saber Se vocês estão gostando Se vocês gostam Mano, se vocês gostarem Velho É 2 vídeos por dia Aqui no canal, mano Então você vai ter 2 vídeos Pra poder me acompanhar Mano, se vocês forem Mano, na moral Só fala Se você for assistir mesmo Entendeu? Se você for mesmo Clicar no vídeo Pra assistir Você fala pra mim Porque é muito importante Eu quero saber Se todo mundo Vai realmente gostar Dos vídeos Porque eu tô muito animado Com o Roblox Aqui no canal Vocês estão amando O Roblox É um jogo Que eu vou trazer muito Junto com o Minecraft Entendeu? Que mano Vocês estão amando De verdade Roblox no canal Tipo, tá sem condições Vocês estão amando demais Então por isso Eu decidi Trazer mais Roblox Aqui no canal Junto com o Minecraft Porque principalmente Roblox Toque o gol Meu vídeo mais assistido Vai ser toque o gol Entendeu? Eu vou trazer mais animes Aqui no Roblox Então comenta aí Pra eu trazer Que eu vou estar trazendo Aqui pra vocês Entendeu? É um mano Roblox é um jogo Que eu adoro De verdade Eu gosto bastante De jogar Me interessa Essas coisas aqui De anime Tipo, gosto muito De anime Então gosto de ficar jogando Mano Eu queria achar Eto Pra vocês verem Os poderes da Kadiri Que é a minha nova Quink Só que ela não está Em nenhum lugar Aqui Eu não sei Falar que ela dá 600 mil de RC Então ela ia ser Muito bom matar ela E se eu não me engano A Kadiri é uma Quink perfeita Pra matar Eto Eu posso estar falando Coisas erradas Mas as informações Que me passaram São essas Vamos aqui então Em algum lugar Porque eu quero testar Se eu já estou dando Eu já dou um hit Eu acho que bem suave Aqui em alguém Pera aí Só ter a garantia Ah, mano Aqui é um humano Aqui sempre Essa aqui Sempre é E é low rank Mano, low rank Eu mato sem problemas Aqui, ó Puxa um E aqui os meus espinhos De choque E, mano Outra coisa Muito interessante Dessa Kagunia Eu fiz isso aqui, ó Não, Kagunia não Ela tem essa outra rajada aqui Essa rajada aqui em área Então eu posso Que é tipo Piu Piu Entendeu? É bem legal Se alguém vir perto de mim Mano Eu tenho uma habilidade Que está dando pra usar aqui Pera aí Eu queria achar Outro membro da Ogiri Pra poder estar usando O L E mostrando pra vocês Deixa eu ver Se eu acho algum membro da Ogiri Ahn Nope Ali vai spawnar algum Vamos pra cá Então Tem o cara que spawn Ah, aqui Às vezes tem Aqui, às vezes Ó, aqui no meio Tem, mano É um Não, a high rank É um Mas, ó Essa habilidade aqui Joga um bagulho no céu E ela desce, mano E bate bastante Isso é muito roubado Principalmente Se vir todo mundo Me focar Sendo que eu estou focando Na minha durabilidade Agora pra aguentar bastante Porrada do pessoal Mano Vem todo mundo me focar Apai, eu vou correndo Correndo, correndo Chegou todo mundo em mim Já joguei pra cima Corri, mano Joguei em todo mundo ali E show, mano Mano Eu dou um dano Mano Tremendo atualmente Eu estou ficando bem forte, mano Eu estou nível 743 Tipo, mano Eu estou muito mais forte Em questão da última vez Que vocês viram A última vez que vocês viram Eu não estava nível tão forte, mano Eu devia estar nível O que? Eu não devia estar nível forte, mano Eu devia estar nível no máximo 200, né? Eu ainda não estou tipo Forte, forte Mas eu estou mediano assim Porque tem gente Muita gente Eu estou conhecendo aqui Que é nível máximo Mas, mano Eu estou indo assim Para o nível mais forte, mano Eu estou indo pra cá Voltando aqui pra CCG Porque eu preciso vir aqui E pegar uma missão Muito importante, velho A missão que eu preciso pegar, mano É uma que tipo assim É... Pra evoluir de nível, sabe? Tipo, ali no Go A gente geralmente faz a missão Com o Kaneki Ou com alguma outra pessoa Você ganha os níveis Aqui a gente faz também Start Training A missão aqui do é diferente, mano A gente já vai clicando nas bolas aqui A gente tem que clicar nas bolas E você não pode deixar elas passarem pro outro lado É bem tranquilinho, mano Se você tiver o mouse Eu tive que fazer com o mousepad Algumas horas Porque eu deixei o notebook aqui do lado Farmando pra mim E com o notebook foi bem difícil Mas aqui com o mouse Vocês podem ver que é bem tranquilo Não está dando mais tanta XP Afinal, antigamente era 10 níveis de XP garantido Aqui eu estava com 740 alguma coisa Agora eu estou com 748, mano Então tipo, ó Acho que foi 4 níveis no máximo Então, tá ligado? A bagulha está começando a reduzir o nível De XP que eu estou ganhando Estou tendo que deixar meu outro computador Farmando a noite inteira Pra poder ganhar nível aqui Mas se for por vocês, mano Estou bem contente de ficar jogando todo esse tempo E agora, mano É basicamente isso Eu só queria tentar achar Eto, mano Pra gente finalizar com chave de ouro Tentar enfrentar ela Mas se eu não me engano Aí tu só pode spawnar em 3 lugares É aqui Ou é lá no campinho Ou ali Tipo, num lugar ali, mano Deixa eu ver Se ela pode spawnar por aqui, mano Deixa eu dar um rolê aqui nesse CG, velho Vai que ela spawna Vai que ela spawna aqui, né? Nunca se sabe Aqui tem uma feirinha Aqui tem uma praça Uma praça bem bonitinha Eu não acho, mano Se eu não me engano Aí tu não spawna aqui não Mas vamos Vamos dar pra ter certeza Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tá, nada de Eto Nada, nada, nada Vamos voltar só pra conferir Se são 3 lugares mesmo Que eu tô sentindo Que eu pulei um lugar E... Eu não sei Eu não tô vendo algum lugar Não, tem o estacionamento ali Perto da Algiri Tem o campo de futebol E tem mais o que, mano? Eu não lembro Outro lugar que ali Tu pode spawnar, velho Onde que ela pode spawnar mesmo? Futebol, ali E... Ah, tem outro estacionamento Se não me engano, né? São dois estacionamentos Esse aqui mais pertinho Da CCG Um ali mais distante E o bagulho da... E a... O ali mais perto da Anteico Vamos vir aqui Só pra fazer o teste mesmo Aqui... Ali! Quem spawnou? Perfeito, perfeito, perfeito Vamos tentar enfrentar Eto Mano, se eu conseguir matar ela Significa que eu já tô muito forte E vamos lá, mano Vamos lá Já posso dar dano na Eto Tá liberado Eu joguei, joguei Não joguei Acabou não pegando Eto, vem Que que é que eu tô notando? Mano Que que é que eu tô... Eu já não sou nível suficiente Pra gente poder tentar derrotar Eto, mano Sou assim, mano Oxi Que que é isso? Por que que eu tô notando a Dona Eto, velho? Ué? Não era nível 600 pra Dona Eto? Ué? Era, não era nível 600, mano? Não tô muito doido, velho Ela não tá morrendo, velho Ah, não sei Será que tem que ser nível meu? Bizarro, mano Achei que era esse nível Mas tudo bem, gente O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mano Eu espero de coração que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, mano Vai deixando o like Comenta aí se você quer 2 vídeos por dia Um de Roblox, um de Minecraft Então é isso, gente Valeu Falou E tchau Fui Tchau 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 Tchau